Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal Top SC. Nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como você vai adicionar mais de uma imagem em uma única página do Word. Também vou explicar como você faz para adicionar texto a frente dessas imagens que você adicionou na folha, tá? E no final eu vou ensinar você a salvar como PDF, tá bom? Pessoal, antes de eu explicar para vocês, eu quero convidar você para se inscrever aqui no canal e quando você se inscrever não esquece de ativar o sininho de notificação. Ah, e não pula o vídeo porque tem muitos pontos importantes para você saber como adicionar imagem, como cortar, como diminuir a imagem sem cortar, tá bom? E como adicionar o texto ali bem direitinho para ficar bem bonito mesmo, tá bom? E no final eu vou explicar como você faz para salvar em PDF, tá? Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o Word, né? Vamos abrir aqui o Word. Vou clicar aqui no maisinho que aparece no canto superior direito e vou clicar aqui, aqui em documento em branco, tá? Aqui em documento em branco, logo abaixo aqui, ó, do lado direito, onde está escrito aqui, ó, 1, 2, 3, bem em cima do microfone do teclado, né? Tem uma setinha. Aqui você vê que aparece página inicial, você vai clicar aqui nesse nome e você vai clicar em inserir. Aqui você vai clicar em imagem, tá? Clica em imagem, depois clica em fotos. Eu vou selecionar aqui uma foto da pasta download, como você pode ver está na pasta download, mas se você quiser de outra pasta, você clica aqui nos três risquinhos no canto superior esquerdo, né? E seleciona uma pasta do teu celular ou da sua conta do Google Photos, tá bom? Então, fica de tua preferência, mas eu quero aqui do Google Photos, é, da pasta download para ficar mais fácil. Então, aqui eu tenho, eu vou selecionar aqui esse iPhone 13, aí aqui eu vou cortar ele, ó, eu posso cortar. Não corta pelas bolinhas, porque senão vai cortar todo torto. Corta pelas barrinhas que aparecem aqui, ó, no meio da parte superior, inferior, lado esquerdo, lado direito, tá? Aqui você consegue cortar bem direitinho, olha só. Vou cortar aqui bem em cima dessa imagem, para ficar só a imagem mesmo, tá? Essa parte que está aqui em preto, eu vou tirar fora. Aqui eu vou confirmar, vou clicar em concluir. Depois que eu clicar em concluir, o que eu vou fazer? Eu vou dar um clique em cima da imagem, E, na parte de baixo aqui, você percebe que está aparecendo aqui um pincel, um quadro, né? A opção de você cortar a imagem, tá? Mas a imagem já está cortada. Você vê que tem aqui na quinta opção, uma espécie de entrelinhas e uma metade de um círculo para baixo. Você vai clicar nessa opção, e aqui você vai vir na opção atrás do texto, tá? Depois que você vir aqui na opção atrás do texto, o que você pode estar fazendo? Na frente aqui, lá no finalzinho, do lado direito, tem a setinha, não tem? Aqui, você vê que está na opção de imagem. Você arrastando para cima, você tem a opção aqui de tamanho, tá? Aqui em tamanho, percebe-se que está na altura de 11.43. Você pode clicar aqui nas duas primeiras caixas de número, que está em 11. Eu vou diminuir para 0.8. E aqui na opção que está em 6.63, eu não vou mexer, mas se você quiser, você pode mexer, tá? Vou mudar aqui para 4, e vamos ver o tamanho que vai ficar lá. Olha só, ficou um tamanho bem legal, né? Caso você queira adicionar apenas alguns textos. E aqui, pessoal, depois que você mexeu na imagem, você dá um clique, e agora você já pode clicar na imagem, e você pode arrastar ela, olha só, eu posso arrastar, colocar ela aqui em cima, aqui embaixo, aonde você bem entender que fica melhor. Arrastei ela aqui para o canto. Para você confirmar novamente, que não vai dar erro, você clica em cima da imagem novamente, e aqui você vai clicar lá na quinta opção novamente, da esquerda para a direita, quinta opção. E aqui você vem e clica em atraso do texto. Já está, mas eu quis só confirmar. Agora você vai clicar na última opção que aparece na parte de baixo aqui, ó, que tem a setinha. Aonde está a imagem, você vai clicar, e vai clicar na opção inserir. E aqui você vem em imagem, fotos, e você vai escolher uma foto dos seus arquivos aí, da pasta que você deseja, tá? Aqui eu vou deixar na pasta de download mesmo, para facilitar. Vou selecionar esse símbolo da Siri aqui, ó, vou clicar aqui em cortar. Ela já está no tamanho adequado, mas agora eu posso clicar aqui na bolinha, ó, se eu quiser, para diminuir, mas eu não quero, né? Ou eu posso clicar entre linhas aqui nessas barrinhas para diminuir o tamanho da imagem, mas ela já está no tamanho adequado. Então eu vou clicar aqui em confirmar, concluir. Vou dar um clique em cima dessa imagem da Siri novamente, e vou clicar na quinta opção, para mim clicar aqui na opção atrás do texto. Por quê? Desta forma, eu consigo mexer a imagem e colocar ela onde eu quiser. Agora eu posso movimentar essa imagem, vou colocá-la aqui embaixo do iPhone, e ela vai ficar aqui tranquilamente, sem problema nenhum. Depois que eu fazer isso, eu posso clicar aqui de novo no finalzinho da linha, onde tem a setinha, olha só. E aqui eu posso vir lá na opção de tamanho da imagem novamente, e posso diminuir o tamanho da altura desta imagem, que está em 8, eu vou deixar em 7, e aqui na parte de baixo, vou diminuir ainda mais. Eu falei que eu ia deixar em 7, mas ainda ficou grande, então eu vou deixar em 5. Olha só o tamanho que a imagem ficou. Nessa opção aqui de largura, eu não vou mexer, porque já ficou bem legal, tá? Então eu vou clicar aqui, vou salvar, e vou clicar no espaço em branco na imagem. Vou diminuir aqui o tamanho do zoom, para vocês terem uma ideia. Caso eu não queira adicionar mais imagem, então eu não preciso fazer mais nada. Ah, Leonardo, mas eu quero colocar mais umas fotos aí. Então você vai clicar sempre na última imagem que você adicionou. Clica na última imagem que você adicionou, apareceu isso aqui, excluir, substituir e tal. Você vai clicar nessa aba aqui, embaixo, no rodapé, na quinta opção, que está entre linhas lá e o círculo no meio. Você clica nela, e você vai selecionar a opção atrás do texto, sempre para você confirmar, para não dar erro, tá? Agora, depois que você clicou ali na opção de atrás do texto, você clica na setinha do final, e aqui você tem a opção de imagem, você vai clicar em inserir. Você percebeu que é sempre a mesma ação que você repete, tá? Então é inserir imagem, cortar, depois atrás do texto, tá? Mas vamos lá, vamos dar segmento aqui, né? Vou clicar aqui em imagem, vou clicar aqui em fotos, e vou selecionar uma foto aqui, para mim adicionar. Vou colocar aqui essa imagem do 2G, né? Vamos colocar aqui a 2G, vou clicar aqui em selecionar. Aqui eu tenho a opção de cortar, mas eu não quero cortar ela, porque ela já está em um tamanho adequado, mas eu vou cortar aqui para deixar só o quadrado do 2G, para tirar essa borda aqui, né? Cortei essa imagem, vou confirmar, tá? E eu não sei o que que deu aqui, e acabou saindo o Word, né? Vamos vir aqui, vamos abrir. Vou clicar aqui, novamente vou clicar no lápis aqui, porque ela fechou a imagem, né? Não era para ter fechado, mas acontece de fechar, né? Cliquei aqui na imagem, vou clicar aqui na barrinha novamente, e vou clicar aqui em atrás do texto, e vou clicar na setinha aqui, e vou clicar aqui na opção inserir, e vou clicar em imagem. Vamos em fotos, e vamos lá adicionar o 2G. O Word fechou sozinho, tá? Eu não sei porque ele fez isso, mas ele fechou sozinho. Então vamos cortar aqui, em cima e embaixo, ele tá dando algum problema, que ele tá fechando sozinho. Não sei o que que tá acontecendo, que ele está se fechando sozinho, né? Deve ser porque tá muito pesado, eu tô tentando adicionar aqui algumas imagens aqui. Mas vamos lá, vou clicar aqui na setinha novamente, página inicial, e inserir, e inserir imagem e fotos, tá? Vamos lá, cadê a imagem do 2G? Eu quero ela ainda, não sei o que que tá acontecendo, mas eu vou tentar colocar ela novamente. Ó, vou confirmar, e vou concluir. Pronto, agora não fechou, né? Então aqui eu vou dar um clique em cima da imagem, e vou clicar lá na quinta opção de novo, que aparece aqui no rodapé, e vou colocar na opção atrás do texto. Agora, eu consigo movimentar essa imagem, pra colocar ela tanto do lado esquerdo, tanto do lado direito, eu vou colocar ela bem aqui no final. E essa imagem vai ficar aqui, caso eu queira diminuir ela sem cortar, eu clico aqui na setinha, que já está na opção de imagem, caso não esteja, você vai deixar na opção de imagem, olha só, aqui tem página inicial, inserir, desenhar, layout, revisão, você vai clicar em imagem, e você vai arrastar de baixo pra cima, e vai vir aqui em tamanho, e você vai diminuir o tamanho dessa imagem. Aqui está em 9, eu vou deixar ela em 5, pra ficar mais ou menos do tamanho da Siri, né? Olha só, eu deixei ali em 5, beleza, agora clico em um espaço em branco, e aqui eu tenho a folha. Agora eu vou explicar como que você faz pra adicionar textos, à frente dessa imagem, ou embaixo, né? É bem simples, tá bom, pessoal? Clica aqui na setinha, clica aqui em página inicial, clica aqui em inserir, e aqui em inserir, você vai ver que tem a opção de página em branco, digitalizar documento, né? Você tem até a opção de escanear um documento, e colocar aqui nessa imagem, olha só que legal. E aqui você tem a opção caixa de texto, tem a opção de adicionar link, mas o que eu quero é caixa de texto. Notou que já apareceu aqui a caixa de texto? Olha só. Eu tenho aqui a caixa de texto, eu posso aumentar essa caixa de texto aqui para frente, olha só, e aumentar aqui um pouquinho, e aumentar a parte superior também, tá? Olha só. E aqui, pessoal, você vai vir aqui, vai clicar nessa caixa de texto, e vai excluir, opa, fiz errado, né? Vamos lá fazer novamente, não era excluir. Liga aqui em inserir, caixa de texto, e você clica dentro dessa caixa de texto, e você clica em editar texto, e agora você apaga o que está escrito, e você escreve o que você quer, né? Vamos colocar aqui iPhone 13 Pro Max, beleza, né? Coloquei ali o texto, aí se você quiser, você pode colocar em negrito, você pode mudar a cor do texto, mas você viu ali que a gente já escreveu antes, e já estava dessa forma. Então, caso eu queira movimentar esse texto aqui, na parte de baixo, você viu que aparece essa setinha, tanto para o lado esquerdo, e direito para cima e para baixo, né? Então, aqui eu consigo movimentar. Apareceu aqui, vamos colocar ele aqui em cima, e aqui, pessoal, para você mudar depois de digitar do texto, você tem que marcar esse texto que está ali, olha só, se você não marcar ele, vou dar um aqui na tela, vou clicar aqui fora e vou marcar o texto. Vou clicar aqui em editar texto, vou marcar ele todinho aqui, e agora eu consigo mudar a cor da letra, olha só, mudou para amarelo, e aqui tem a opção para você mudar ali a cor da fonte, né? Não é a cor da fonte que eu quero. aqui eu vou mudar o tamanho da fonte, deixar ele negrito, tinha a opção aqui, eu não estou encontrando para você mudar as cores das letras e o fundo e tal, né? Então, eu vou clicar aqui na setinha, deixa eu ver se eu encontro aqui, a cor da fonte, alinhar formato, marcadores, e estilos. Você escolheu o estilo aqui, mas não é isso que eu queria, tá? Mas vamos mudar o segmento aqui. Eu vou clicar aqui nessa caixa de texto novamente, e aqui vai aparecer, agora aqui que apareceu, eu não estava me lembrando, porque é muita informação para poder passar para vocês. Nessa segunda opção aqui, você tem preenchimento. O que é esse preenchimento, Leonardo? Você vai preencher o fundo dessa caixa de texto, olha só, ficou em azul. Então, aqui clicando aqui, você pode selecionar a cor do fundo das letras. Eu posso colocar aqui um verde, olha só, vai ficar verde lá. E agora, pessoal, você pode aumentar isso aqui, essa caixa do texto, você vai aumentar ela aqui, e depois você dá um clique nela novamente, e você vai clicar agora, na quarta opção, onde tem a entrelinhas, e tem ali a meia lua, para baixo. E aqui você vai colocar na opção atrás do texto. Por que eu tenho que fazer isso? Para mim poder movimentar isso aqui, e colocar alinhado a imagem. Olha só, ficou alinhado a imagem. Então, agora, se você quiser adicionar mais uma caixa de texto na frente da Siri, ou embaixo, você clica aqui na setinha novamente, e clica aqui em inserir, e depois você vem aqui na opção caixa do texto. Mas vamos clicar aqui primeiro, aqui na Siri, senão não vai dar certo. Cliquei na imagem da Siri, vou clicar na setinha que aparece aqui embaixo, e vou clicar na opção inserir, e vou vir aqui na opção caixa de texto, já estava até passando. Agora aqui, eu vou vir com ela aqui, e vou colocar ela aqui embaixo, e agora eu vou esticar, caso eu queira escrever um artigo aqui, olha só, eu tenho a caixa de texto aqui embaixo. Depois, pessoal, é a mesma coisa, aqui já está aparecendo para você o preenchimento, então aqui você tem estilo de forma, preenchimento, contorno, você vai clicar aqui em preenchimento, para você mudar o fundo, e já ficou verde, que era o que estava na primeira imagem. Ah, pessoal, eu já estava me esquecendo, eu tinha até encerrado o vídeo já. Para você salvar, depois que você fez isso aqui, colocou a imagem, colocou o texto, você clica nos três risquinhos, no canto superior direito, e aqui você clica na opção compartilhar, compartilhar como o anexo, seleciona o PDF, ele está preparando aqui o PDF, e agora aqui na opção de compartilhar, você vai clicar na opção copiar para, nos seus arquivos, e aqui eu vou selecionar a pasta download, e vou colar, e foi criado aqui o PDF, eu posso clicar nele para abrir, e aqui vai estar o documento em PDF, tá bom? Pessoal, eu acho que era isso, eu espero ter ajudado você, que está criando um trabalho, um TCC, e tenha ajudado você, caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou tentar responder, assim que possível, e compartilhe esse vídeo, com seus amigos nas redes sociais, como Facebook, WhatsApp, Instagram, e outras redes sociais aí, valeu, um abraço, até a próxima. Transcrição e Legendas por QTers